Bom dia, amigos e amigas! Meu nome é Andresa Mun e estou aqui hoje no nosso brechó da Marquesa para poder estar dividindo com vocês sobre os livros que eu vou estar lendo toda semana. E essa semana eu estou lendo sobre como aumentar a sua autoestima. Essa semana eu resolvi falar sobre sentimentos no nosso blog. E esse livro é maravilhoso, eu indico para qualquer uma das pessoas que tiver, já teve ou conhece alguém que já está tendo problema com autoestima. O autor é um psicólogo que se chama Nathaniel Brandon e eu recomendo demais esse livro. Mas para quem não gosta de ler, quero dividir um pouquinho o que eu aprendi. E cada semana eu vou estar fazendo um vídeo novo sobre os capítulos, coisas que eu marquei muito interessantes que eu quero dividir com vocês. E hoje, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar a vocês é se vocês sabem o que é autoestima. Autoestima é a forma que a gente se vê. Quando você olha para o espelho e você se vê, qual é o sentimento que você tem? Eu, particularmente, eu sempre tive um grande problema com o meu peso. Então, eu ando meio infeliz com o meu peso. Foi até por isso que eu recorri a esse livro. Mas, e você? Eu quero poder estar dividindo o que eu estou aprendendo com você. Porque quando você aumenta a autoestima de outras pessoas, automaticamente a sua autoestima aumenta também. Pois você está dividindo o que você tem de bom. Então, hoje, eu queria estar te perguntando como que anda a sua autoestima. Quando você se olha no espelho, o que você acha de você? Às vezes, a gente faz muitos julgamentos difíceis da gente, né? E eu queria, essa semana, que você fizesse uma experiência de tirar um momento para você. Quanto tempo que você não vai no médico fazer exames para saber como que anda a sua saúde? Quanto tempo que você não vai num salão? Os homens, quanto tempo não fazem a barba direito? A gente que mora aqui nos Estados Unidos, a gente sabe quantos, infelizmente, quantos homens sofrem com a solidão, com a depressão. E qualquer parte do mundo também as pessoas sofrem, mas aqui a gente sabe que é muito mais, né? Mas, então, gostaria de que você, hoje, que está assistindo esse vídeo, soubesse que você é uma pessoa muito especial, que você é uma criação divina, que Deus te fez você perfeito, e que você pode ter certeza que se você está assistindo esse vídeo, é porque você é uma pessoa que tem tudo para ser um sucesso, tem tudo para ser feliz. Não deixa nada nem ninguém atrapalhar a sua autoestima. Você é uma pessoa especial. Lembre sempre disso. Olha, amigos, muito obrigada por você estar assistindo o meu vídeo. Eu gostaria de convidar vocês para estar participando do nosso blog, que é o Brechó da Marquesa. E também, se quiser conhecer o meu Facebook, se você quiser dar um like na nossa page, que é o Brechó da Marquesa no Facebook, tá? E pode comentar. A gente também, se você quiser fazer a sua inscrição aí no nosso channel no YouTube, sejam muito bem-vindos. O que vocês quiserem comentar, o que vocês quiserem dividir. Eu vou estar cada semana passando para vocês o que eu puder, porque eu acho que se eu puder modificar a vida de uma pessoa com os meus vídeos, eu já sou uma mulher de sucesso. Tá? Muito obrigada, gente. Seja um ótimo dia, maravilhoso. Tudo de bom para vocês. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Obrigado.